Olá pessoal! Olá, tudo bem? Hoje estamos dando uma continuidade a todos os nossos programas a respeito da avaliação, né João? Então hoje nós vamos falar sobre avaliação postural. Uma das coisas muito importantes para dar continuidade até mesmo dos pontos que nós estamos falando, sobre força, sobre flexibilidade. Então levando em consideração que a avaliação postural é um ponto importante para o profissional de educação física começar a prescrever o seu exercício. Então hoje eu vou deixar mais a mão do João que vai dar continuidade ao assunto, né João? Certo, nós falamos em programas anteriores várias vezes da importância da avaliação postural e hoje nós vamos dar uma ideia para você que está em casa como nós profissionais de educação física executamos essa avaliação. E para isso hoje eu tenho a Lilian aqui que é aluna bolsista do curso de educação física, ela vai nos ajudar na avaliação. Então a avaliação postural ela parte do seguinte preceito, a pessoa está em pé em posição natural e normal. E o profissional de educação física exatamente no posicionamento que vocês estão vendo agora aí de casa, nós começamos a usar o simetrógrafo que é esse aparelho que está atrás, que tem esses quadriculados com linhas horizontais e verticais que vão nos ajudar a verificar horizontalidades em algumas referências corporais. Por exemplo, alinhamento de ombro da linha, a gente pode verificar se está horizontal ou não ou se ela tem um desvio postural de alinhamento de ombro. Isso aqui o profissional de educação física já tem que levar em consideração na hora de prescrever exercícios. Aqui a Lilian voltou. Outro ponto que a gente pode observar também é o alinhamento de pelve. O alinhamento da pelve da linha está bem alinhado, mas ele poderia estar com desalinhamento. Esse desalinhamento, essa falta de horizontalidade iria gerar alguns cuidados na hora da programação e da prescrição do exercício. Pode voltar, Lilian. Então a gente pode notar que nesses dois quesitos a Lilian está bem alinhada, está com uma postura bem adequada. Outra verificação que o profissional de educação física faz na avaliação postural é com a questão dos membros inferiores. Nós verificamos, por exemplo, os joelhos. Os joelhos da Lilian estão bem alinhados dentro do protocolo que nós seguimos, mas poderiam estar com o joelho valgo, por exemplo, que são joelhos para dentro, em X, e esse detalhe é fundamental também na prescrição de alongamentos. Deve-se seguir esse detalhe no momento de verificar. Pode voltar ao normal, Lilian. Então essa é a visão anterior, frontal, de frente, que nós avaliamos alguns quesitos, alguns pontos importantes. Vou pedir para a Lilian agora ficar de costas, colocar o cabelo um pouquinho para frente. Nessa posição de costas, seguindo de novo a referência do simetrógrafo, das linhas verticais e horizontais, nós vamos verificar, por exemplo, de novo o alinhamento de ombro e aqui agora verificar a verticalização de coluna vertebral, que a Lilian poderia, por exemplo, estar com uma escoliose, que é essa posição que ela adotou agora aqui. Nessa posição nós podemos ver que a coluna está curvada e não alinhada verticalizada, que seria a posição correta. Então uma escoliose nós poderíamos ver aqui, essa posição já seria incorreta. Ok, Lilian, voltou. E agora vou mostrar a última posição, Lilian, de lado. Isso, vai ficar de lado. Nessa posição de lado, o que nós vamos... Fica para o outro lado, Lilian, que fica mais fácil. Isso, põe teu cabelo para frente. Isso. Nós vamos verificar as curvaturas da coluna vertebral. Curvatura de lordose cervical, lordose lombar e cifose toráxica. O profissional de educação física, usando de novo o simetrógrafo na avaliação postural, vai verificar se essas curvaturas estão corretas. Por exemplo, uma curvatura que seria um desvio postural aqui da Lilian, seria ela adotar essa posição aqui. Hipercifose toráxica. Está com uma curvatura além do normal e mais uma vez, a partir desse diagnóstico, o profissional vai ter que fazer exercícios para tentar buscar a correção da postura. Uma outra postura que poderia estar incorreta nessa posição seria a hiperlordose lombar. Acentua um pouquinho, Lilian força aqui. A gente pode ver que a curvatura agora de lordose lombar está extremamente acentuada. Volta ao normal. Essa acentuação de lordose lombar, mais uma vez, ela tem que ser corrigida através de exercícios de alongamento e através de exercícios de fortalecimento. Então, aqui, de uma forma bem rápida, nós tentamos mostrar para você que está em casa a importância de se fazer uma avaliação postural pré-programa de exercício físico e, através desses dados, fazer um programa de exercício bem específico para as suas necessidades, para as suas dificuldades, tentando corrigir e sanar problemas posturais. É isso. No próximo programa, nós daremos continuidade a essa temática. Um grande abraço e até o próximo programa.